Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu falo aqui da loja Canivete da Roça. A nossa loja fica aqui na cidade de Sertãozinho, São Paulo, aqui no interior, na região de Ribeirão Preto. Nós somos uma loja especializada em vendas online, vendemos nas plataformas do Mercado Livre, do Amazon.com, do Elo 7, né? E principalmente através do nosso site www.canivetedarroça.com.br Hoje eu estou trazendo aqui para vocês as nossas opções de presentes prontos. São presentes que já vão prontos, vocês recebem prontos aí em casa, né? E é só entregar para o presenteado. Então esses aqui são os nossos presentes, né? Você tem a opção de comprar o canivete com a bainha, ou a opção só do canivete. Nós temos aqui os nossos kits. Inclusive esse kit aqui eu tenho um vídeo gravado falando especificamente sobre ele, né? Você pode ver o nosso canal aí do YouTube. Outro canivete separado, né? Esse aqui são embalagens de papelão craft própria para presente. A gente faz aqui um enchimento com palha, né? E nós enviamos dessa forma aqui, fechadinha. Tem aqui a fita embaixo e o laço, né? Para deixar a caixinha mais bonita, né? Mais apresentável. Essas são as nossas opções que estão disponíveis no nosso site. Você entra lá no site, tem a seção lá de presentes, né? Aí você escolhe qual canivete você quer receber já embalado, né? E nós enviamos para vocês através dos correios aí para todo o Brasil. Chegando aí para você, é só entregar para o presenteado. Você não tem o trabalho de ter que sair para a rua, comprar caixinha, comprar palha, comprar o laço, né? Assim vai te dar muito conforto. Vai chegar prontinho aí para você. Você só vai fazer a entrega aí para o seu presenteado. Os presentes, eles não vão desse jeito para vocês, né? A gente tem aqui a nossa caixa de papelão, que nós colocamos a caixa de presente, né? Dentro da caixa. E uma coisa que eu estou esquecendo de falar, né? Esse laço aqui, ele não vai preso na caixa de presente. Então a gente separa aqui o lacinho, né? O laço, ele vai separado dentro da caixa. Então a gente coloca o laço aqui dentro, coloca a caixa dentro dessa outra caixa de papelão, coloca o enchimento aqui para fazer a proteção e fecha a caixa, né? E aí sim, essa caixa aqui com a embalagem para presente dentro é que nós enviamos para vocês aí na sua casa. Então é isso, pessoal. Hoje eu trouxe aqui para vocês as nossas opções de presentes prontos, para facilitar aí para vocês que às vezes não pode ou não quer estar saindo para comprar as caixinhas de presente, né? Você já recebe pronto aí na sua casa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por assistirem os nossos vídeos, por acompanhar o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí